Vamos lá, galera então é o seguinte, salve a todos, obrigado pela presença, hoje a gente vai falar sobre esse aniversário de 30 dias do Battlefield 2042, vale ou não a pena comprar esse game? Cara, eu venho jogando desde o lançamento da versão final, que é essa que estamos jogando, a versão standard, é uma versão que só joga Playstation 4, o jogo é cross, estamos jogando Playstation 4 Fat contra One Fat, One S, One X, que não é a linha Series, e aí PS4 Pro, estamos jogando ali nos 30 FPS, 64 jogadores, até aí tudo bem, tem gente que está jogando bem antes, E para essas pessoas, tem mais de 30 dias que o jogo foi lançado, são as pessoas que compraram a versão Crogen, o cara que tem até inclusive direito a duas versões, ele está na nova geração e ele pode baixar a versão da geração velha e jogar com a gente aqui Bom, vamos fazer uma avaliação, se está valendo a pena ou não, eu vim cantando uma musiquinha do Vale a Pena ou Não, já desde esses 30 dias para cá, avaliando ponto por ponto, coisa por coisa Eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo para vocês aqui, vamos cancelar a partida, mas eu vou tentar Cara, eu acho que a gente precisa dividir as coisas Primeiro, vale a pena comprar, é diferente de vale a pena jogar, sim, na minha opinião vale a pena jogar Sim, na minha opinião vale a pena jogar, 30 dias jogando sem parar, todos os dias, estou muito empolgado com o jogo, ele está me segurando, ele está me mantendo estimulado É legal correr atrás das, deixa eu mostrar para vocês aqui, é legal correr atrás das especializações, 12 especialistas e veículos, etc A gente está perto de alcançar algumas aqui, acho que você deve estar vendo ali a Sfar, estou no Tier 2, aqui é o contrário, você pega Tier 5, Tier 4, Tier 3 e você vai para o Tier 1 Você não começa no Tier 1, então 1200 kills eu vou abrir a última classificação, Tier 1 me dará a especialização da Sfar Eu estou para alcançar da Sfar, eu estou para alcançar da PBX, isso é muito estimulante Você fica querendo matar mais para poder, você luta por cada kill para poder alcançar isso aqui, isso é muito legal Eu gostei desse sistema Então tem coisas que funcionam no jogo e que te mantém e tem coisas que te afastam Está muito imersivo o game, está muito interessante Esse é um pouco do sistema de progressão do jogo Mas cara, na prática ele está com problemas, o jogo está cheio de problemas Então como eu disse anteriormente, a gente tem que dividir o joio do trigo Uma coisa é valer a pena comprar e outra coisa é valer a pena jogar Não, definitivamente não vale a pena comprar, 300 reais é muito caro E aí isso foi no lançamento, a versão Standard Eu paguei esse valor há 30 dias atrás, eu comprei na pré-venda e eu só tive direito de jogar no dia 19 Mas eu fiz o pré-download dos jogos, eu acho muito legal fazer isso Por conta da nossa comunidade, aqui eu sou um streamer e jogo, faço vídeos e comento E tento trazer highlights, dicas, etc Então assim, para mim isso é importante Mas eu acho que você que é um cara que joga assim, de forma casual, não tem canal Cara, não compra não, mano Não valeu a pena nenhum jogo esse ano Dos que eu comprei aqui, Cyberpunk não valeu a pena a pré-venda Meses depois, 50 pau, está aí 50 reais o jogo E está até melhor porque eles trouxeram pets e corrigiram problemas Tivaldi foi uma experiência que a gente fez aqui Dois meses depois do lançamento, que eu comprei também no lançamento Dois meses depois eu parei de jogar Para mim o jogo é broken, é quebrado, não presta Tivaldi, que é o conhecido Battlefield Medieval É o Battlefield, a turma do shooter chamou Battlefield Medieval O jogo é interessante, sabe cara, é gráfico, tudo, o personagem, a ideia do jogo Mas você vai jogar na prática, você se frustra Mas a gente, cara, para tudo A gente está aqui para falar de Battlefield 2042 Não abre parênteses, vale ou não a pena comprar e jogar Jogar para mim vale a pena, comprar eu acho que não O jogo vem tendo quedas sucessivas de preço O último valor registrado de preço desse game foi do menor preço, foi na Steam Agora a gente está no fim de semana de Free Weekend É o primeiro fim de semana do download grátis para você jogar e conhecer o game COD está fazendo isso, vários outros jogos fazem isso Então hoje você está podendo até segunda Daqui a pouco, amanhã já Você pode fazer o download se você estiver na Steam E jogar para conhecer o game, para tirar suas conclusões É o primeiro fim de semana grátis, exclusivo para a Steam E o preço lá já está melhor R$164 Esse fim de semana, geralmente preço em loja, né? Está melhor Você vai pesquisar produtos que você quer comprar De sexta a domingo, assim, em proporção Eles inventam Então na Americanas já está dando conta de R$249 Para console Então, cara, eu acho assim Esse vai ser um jogo como outro qualquer Que com o passar do tempo vai tendo quedas Porque lançamento é lançamento Você não pode tirar o mérito Lançamento você vai jogar primeiro com todo mundo Mas não é vantagem comprar do lançamento O jogo vem cheio de correções a serem feitas Então, é uma ideia São valores distorcidos, né? São ideias deturpadas Vou jogar no lançamento Eu estou jogando primeiro que você e seus mané Os mané lá falam Você está jogando jogo quebrado Você pagou para... Entendeu? Então é uma ideia Eu realmente... Eu vou repensar sobre isso Mas como eu tenho um canal É importante para mim trazer E mostrar isso para as pessoas O cara que queria comprar Não comprou porque não pôde Pensou que perdeu Não, ele ganhou Você está bem, cara Porque quando você compra o jogo Já sofreu correções E o jogo já baixou de preço Ele já está mais barato Mais em conta para você comprar Bom, vamos passar desse ponto Eu acho que... Eu vou te falar das minhas impressões do game agora Sobre o que eu acho que tem atrapalhado Primeiro, cara Eu tenho falado muito sobre isso Que é o top kill do jogo Você está num jogo multiplayer E um jogo multiplayer que conecta pessoas E elas disputam entre si Para manter a competitividade E te segurar no jogo É importante que você veja o desempenho do outro Para você se policiar E se tornar melhor no amanhã Então, ah, mano O cara foi melhor que eu Caramba, vou lutar para chegar longe Outro dia, a gente jogando com o inscrito do canal É a maior parça, mano O MCN Lucas Ele fez 51 eliminações no jogo E eu cheguei a 12, 10, 15, não sei O meu desempenho foi menor O dele foi maior E eu ali quis alcançar ele Na partida seguinte Eu consegui chegar ali nos 20, 25 Ele bateu 30 Então fica essa briga Essa briga saudável, né? Você quer alcançar o seu colega Você quer alcançar principalmente o time adversário E aqui o top kill do jogo não existe É você ver os jogadores que estão conectados Mas você não vê qual é o placar Desses jogadores Uma outra coisa Fora isso É que na maioria dos jogos A gente pode conversar com os jogadores Que é o VoIP O VoIP, o voice chat Você bater papo Principalmente em jogo competitivo Onde você tem que traçar uma estratégia Você é pareado com outros jogadores E à medida que você é pareado E você entra em um esquadrão Bater papo Trocar a ideal coisa natural É necessário E o VoIP está desativado Então, cara Eu acho que Eu já tinha dito isso antes Eu acho que isso aqui É a maior É O pior cartão de visitas Para um lançamento Se o Todo jogo Quando lança Ele tem que mostrar assim Mano Eu sou incrível Olha pra mim O jogo, né? Os caras lançam O jogo é incrível Vem Vamos abraçar a comunidade Que já nos acompanhava E vamos Vamos Galgar Novos seguidores Novos players Vamos tirar o pessoal lá do COD Vamos tirar o pessoal do Sei lá de onde, né? Vamos mostrar Battlefield É incrível Mas como com um cartão de visitas Desculpa Um cartão de visitas desse, cara Assim que você termina uma partida Na troca de tela O personagem está com a cara toda ferrada O personagem está A imagem está renderizando, né? Você vai pra um squad Você não consegue trocar ideia no voice Porque você tem que usar o voice Você tem que usar o chat de texto E é muito desagradável parar de jogar Pra digitar Às vezes demora Digitar, enfim Né? Você não sabe se o cara leu, ouviu Então A gente tem aí o top kill do jogo A gente tem o VoIP A gente tem alguns problemas como Por exemplo Ontem Jogando Eu notei algo que não tinha acontecido ainda Mas ontem, anteontem Sempre que eu pegava um veículo E saia desse veículo Qualquer veículo A minha arma bugava a mira Então mirar no R2 É natural Você vai mirar Pra você conseguir acertar o seu adversário Acabou, mano Você entrou no veículo Saiu A mira buga Mas isso tem dois dias, né? Foi de repente De 30 dias Não tinha acontecido nenhuma vez E eu entro direto em veículo Eu fico rotacionando Entre especialistas Veículos Dispositivos Numa única partida Eu tento fazer várias coisas Pra ganhar o XP Dessas ações, né? Pra ter o maior XP Pra evoluir mais rápido É uma das características De evolução É você ser mais Ser multi, né? Na partida Então entrando e saindo de veículos Tá bugando, cara Uma outra coisa A gente tava falando agora há pouco Sobre a caixa Você pode pedir Como encode De equipamentos Onde se você apenas clicar Você recarrega Todas as suas Missões Dispositivos, etc E se você quiser Você pode trocar De categoria Durante uma partida Sem morrer Sem reposicionar Você pede a caixa Ou alguém pede a caixa E tal Você troca de armamento E aí se Tem um tanque Você joga uma C5 Passou o helicóptero Você troca Você pode trocar É muito legal isso É uma coisa que já existe Lá no COD E Isso tá bugado Se você entrar na caixa De dispositivo Pra pegar qualquer Regenerar, não Recarregar equipamentos, não Mas se você Acessa a caixa de dispositivo Na caixa de equipamento O teu equipamento Vem bugado Todo o teu loadout Que é isso aqui, ó Todo o teu loadout Vem zerado Zera tudo isso aqui Zera todo o loadout Tu tem que configurar de novo E é chato E você já fez Já tá prontinho Você já sabe Inclusive Tem uma coisa muito bacana Que eu gosto É que é trocar O equipamento Desses itens aqui, ó Esse item aqui Ele tá aqui Né? Nessa primeira Composição Então eu posso colocar ele aqui Né? Ó, só clica Editar posição Então eu coloco os meus Prediletos Meus preferidos Em primeiro arma Já aparece com os que eu Com os que eu gosto E eu não preciso ficar trocando Porque também Você fica vulnerável, né? Se você Fazer essas trocas Durante o combate E aí Zera Então, cara Vamos adiante Que tem muita coisa pra falar É... Vamos aqui Pro Vale Não a pena comprar Berco Field 2042 Como eu disse Existe Vale a pena comprar E existe Vale a pena jogar Não, não vale a pena comprar Um jogo sem campanha Um jogo cheio de correções Que vêm sendo feitas É... E se você não tem canais Você não é um cara Que precisa mostrar algo novo Pra sua comunidade Como eu sinto essa necessidade Não compra Espera mais um pouquinho Aí as primeiras quedas de preço Primeiro Free Weekend Hoje aniversariou 30 dias, né? Dia 19 Hoje aniversariou 30 dias Da versão final E acho que 45 dias Da versão Crogen Tem gente que tá jogando Há bem mais tempo, né? Então, mano Se eu for você Se eu for você Você que tá com vontade De pegar o jogo Calma Calma, mano Esse jogo vai suave Pra 150, 120 reais Daqui a 2, 3 meses Esse jogo vai descer suave Cyberpunk Que teve um dos maiores markets Como ninguém nunca viu Foi o único jogo Que a Playstation Teve que realizar reembolso Ele quebrou um tabu Na internet No mundo gamer Tem um monte de youtubers Reconhecendo isso aí O próprio David Jones Pasmo A Playstation Nunca fez um reembolso Ou seja Também nunca tirou Um jogo da store E isso aconteceu Com o Cyberpunk Ele quebrou um tabu Então Hoje o jogo Um dos maiores jogos Assim No aspecto publicidade Que foi Cyberpunk E tá por 50 pau, mano 50 reais, cara Então Eu quero mostrar uma coisa Pra vocês aqui É Vamos dar uma olhada aqui Na internet Todos os problemas Relacionados Já encontrados É Em Battlefield 2042 Eu tô aqui Na Steam Na store da Steam Pra realizar uma compra Comprar o jogo Coisa que eu não vou fazer Porque eu não jogo E a gente vai Dar uma olhada aqui No que os jogadores Estão Rebatando Nos comentários Eu acho que é muito importante Eu acho que é muito importante Sempre que você for comprar Alguma coisa em loja Olhe X Carro livre Você olhar os comentários Das pessoas que compraram Tiveram a experiência Daquele produto E a gente vai fazer isso agora Aqui na página Da store Da Steam Inclusive na Steam O Battlefield Deve a pior avaliação A pior avaliação Tá na Steam E Eu acho que o pessoal O pessoal da Steam O pessoal da nova geração Especi Não vai ter problema De encontrar Jogador Porque eles são Cross Entre eles Então a menor população Hoje de Battlefield Tá na Steam Mas é cross Com os consoles Então Eles vão ter sempre Jogador Vamos ver aqui O que os caras Estão relatando Não recomendo No comentário E os motivos 250 conto O cara disse Eu acho que foi o preço Da Steam O nosso que foi mais caro Sem modo história Sem browser De servidores Bom Vamos ser pontual Aqui a gente tem O browser de servidores Sim Eu vou mostrar pra vocês Mas é Esse browser Ele tá no portal Então se você for no portal Você encontra aqui O browser Você pode acessar Os servidores Mas são servidores Do portal Onde esses mapas Dos Battlefields passados Se conectam Com o Battlefield de 2042 E eles Entre eles também Como o Battlefield de 1942 E Battlefield 3 E etc e tal Você pode fazer Você pode Você pode Construir O seu Oste aqui E é muito interessante Eu joguei Achei interessante Achei bacana Infelizmente A minha experiência Não foi das melhores Porque o ping Como você tá vendo ali Tá a desejar Então se você entra Numa partida dessa Você até se conecta Mas aí ela não te sustenta bem Você atira num cara Você vê que você tá acertando Mas o hit Não conta Porque o ping Tá O cara lá O ping tá horrível Olha lá 200, 300 Então é a latência É por região Então eu teria que montar Um oste aqui no Brasil Na minha região Conectar jogadores E a gente teria uma latência Pareada Então assim Olha a experiência aqui Aí uma outra coisa Aqui você tem o que? É uma outra coisa Que precisa de correção Já que a gente Falou em Oste A gente tá aqui Em Procurar Que tem todos os servidores Mas aqui ao lado De todos Você vê que tem Conquista Investida Personalizado E etc Então se você for Por exemplo Pra Conquista Seria Seriam servidores Só do modo Conquista Aí você Quando olha abaixo Você vê aqui Que tem Manifesto Mapa do 2042 Personalizado Canais de Nosh Hair Personalizado Você tem personalizado Cadê Conquista? Então assim Não tem ninguém Montando Conquista E o personalizado Que tá lá No terceiro item O personalizado Que tá lá no terceiro item Viu pra Conquista Ou seja Pera aí Aqui não é Conquista? Eu tô procurando Conquista Não Tá personalizado Então às vezes Tá investido aqui Às vezes tá Como você tá vendo Personalizado Mas não tá Conquista Aí vamos ver aqui Investida Aí você entra aqui Investida Você entrou Investida Ó o que que tá investida? Ó aqui ó Conquista Conquista Personalizado Conquista Pera aí mano Aqui não é Investida? Por que tá Conquista? Então você entende O que eu quero dizer? Então tá difícil né? E aí O que os caras relatam aqui Sem browser de servidores O browser de servidores Do BF42 Do BF2042 Tá? Não tem aqui ó Cadê o browser dos servidores Do BF2042 Então você tem que O browser seria o seguinte Não seria um host Uma pessoa que criou uma partida Disponibilizando espaço pra jogadores Não Seria o host dos servidores Da 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 EA Do BF42 Tá ligado? Tipo assim O host Dos servidores Pra você encontrar partidas Do BF42 Ah não nervoso Mas lá no portal encontra Cara Você só encontra aqui ó Procurar ó Aí você encontra pessoas Que montaram partidas ó 7 barra 64 Investida ó Aqui ó Você até encontra ó Alguma coisa do 2042 Mas é É Alguma coisa feita por alguém Você não tem o O O Tá ligado? Da própria empresa Pra gente Pra gente poder encontrar É Vamos sair do portal E vamos pro Hardzard Zone Não tá relacionado aqui Na lista de problemas do jogo Mas eu aqui vou te falar mano Desde que eu comprei o jogo Dia 19 Desde que eu comecei a jogar Desde o dia 19 de novembro Que ó Tamo no Hardzard Zone ó Hardzard Zone Que eu não consigo encontrar Uma partida sequer Eu nunca joguei Hardzard Zone Então Hardzard Zone É um modo que você É Eu só sei do que é Porque eu li Tá? Mas eu nunca joguei E eu nunca joguei O mapa vai diminuindo São várias equipes 24 jogadores Acho que aproximadamente 5 a 6 equipes De 4 jogadores Esquadrões E eles tem que Pegar coisas Levar coisas De algum lugar pra outro Tomar de outros jogadores São objetivos De escolta Retirada Tempo É bem interessante Pelo que a história conta Mas Fica assim ó A gente não encontra partida Até encontra jogadores E quando encontra jogadores Volta a procurar partida Então fica nisso Lode infinito Eu entrei em contato Com jogadores Pelo Voip Jogo né Trocando ideia no chat Até em Facebook Grupo de Whats E até agora Pessoal do PS4 Eu não tenho notícia De que conseguiu Aí Que conseguiu Jogar o Hazard Zone Então vamos a mais Problemas do jogo Infelizmente Tem muita coisa boa Pra falar Mas tem muito mais Coisa Vamos ver aqui Menos modos de jogo É verdade cara Menos modos de jogo Se você for olhar aqui A gente tem Três modos de jogo Que seriam O Concast Batalhas épocas Aqui ó O Out Warfare O Hazard Zone Um modo de jogo Que não funciona E o portal Que eu não consideraria Assim É um modo de jogo Sabe cara Mas É baseado em nostalgia É você Jogar tudo o que você já viveu Então não é nada novo Pra mim Pra mim isso aqui Não é novo Porque você vai jogar Tudo o que você já viveu Por mais que Alguém não tenha jogado O BF3 O BF1942 Por mais que seja legal Você viver Por exemplo Assim O que dá pra fazer lá Que é massa É você usar os equipamentos Do 2042 Os especialistas Os veículos No mapa Né É Que já passou De outros Battlefields É legal É legal É legal Porque as vezes enjoa Os mapinhas Do 2042 Já estão enjoando Os 10 mapas lá Rotacionando Já estão enjoando Então se você clica aqui Por exemplo Você tem Olha lá Mudar modo de jogo No Battlefield 2042 Que é o que você pagou 300 Esquece portal Esquece portal Esquece portal Porque aquilo ali É nostalgia Não é novo Novo é aqui Mudar modo de jogo Vamos lá Optura Optura é legal Optura Você vai conquistando E vai avançando Você não conquista Qualquer região Não Você vai conquistando E vai avançando Se você não conquista Você não avança É interessante Já tinha no BF1 Já tinha no BF5 É interessante No BF4 Salve engano Então é que Funciona Os dois funcionam Mas é só isso E uma coisa ridícula Que eles trouxeram Que é motivo de piada Isso é motivo de piada É você ir pro modo Solo e cooperativo Se o jogo Não tem um modo História Que seria você Contra NPC O jogo não tem O jogo é Só pode ser jogado Se você tiver uma assinatura PSN ou Live Gold Então cara É você e outro jogador Real Uma pessoa real O jogo só joga Se você tiver assinatura Como é Que a desenvolvedora Nos traz um modo Solo ou cooperativo Versus NPC Onde é que isso é divertido Pelo amor de Deus Isso é Inclusive É patético Você vai assinar Você tá pagando Uma assinatura E você vai Parear Pra jogar Com bots NPC Isso é patético Cara Não é Porque é patético Porque não é O modo história É Abre parênteses O multiplayer Não é o modo história Se fosse o modo história Não seria patético É por exemplo Vamos citar aqui The Division Que é da Ubisoft Você joga contra o NPC Você e o seu esquadrão Você até pareia Com os jogadores E você sai correndo E matando o NPC Mas É o modo história À medida que aquilo Vai evoluindo Você vai acompanhando O desenrolar Aqui não é nada disso Aqui é É uma entese multiplayer E quem tá do outro lado São bots É patético É horrível Isso aqui Eu Não tenho palavras Eu acho que isso É um tapa na cara Do jogador Solo e cooperativo É o cara Escarraram na nossa cara Aqui com isso aqui Mano Sabe Então Eu tô putasso Porque eu gosto Do Battlefield Eu gosto Eu tô puto Porque eu gosto Eu gosto Não é nada a ver Com a grana Porque eu pagaria De novo por Battlefield Porque eu sei O que eu tô consumindo Eu já consumi lá atrás É bom Agora assim Quem fez Tava cagando Pra fanbase Quem fez isso aqui Fez por dinheiro mesmo Sabe cara Tipo Foda-se se eles vão gostar Eu sei que eles vão pagar Alguém vai pagar por isso Porque vai querer ver O novo Battlefield E foi o que aconteceu O jogo tem uma pegada Muito boa Mas ele tem problemas Muito sérios De concepção mesmo De concepção De criação Sabe Como é que você bota O modo Se fosse isso aqui Fosse Solo e cooperativo Modo história Eu estaria elogiando demais Mas não é Solo e cooperativo Então vamos pra outra parte Vamos ver aqui Sem lobbies contínuos Você precisa fazer Matchmaking De novo De cada partida O que é Fazer o matchmaking De novo e de novo De cada partida É simplesmente o seguinte Você tá jogando Vamos pôr um jogo qualquer aí A gente jogou muito For Honor aqui Aí você Pareia com Três jogadores Ou seja Quatro de um lado Quatro de outro Quando acaba aquela partida Esses mesmos jogadores Estão na próxima Quem teve o melhor desempenho É pareado com quem Teve o melhor desempenho Em outras partidas E os melhores Acabam se encontrando E eles jogam cinco Seis juntas Até que alguém Tenha um desempenho Muito ruim Caia ou suba Aqui Independente se você Jogar bem ou não Você é derrubado Do matchmaking E pareado com o outro O tempo todo Se eu entrar numa partida Aqui e ela terminar Eu não vou jogar Com os mesmos jogadores Na próxima Cara isso é péssimo mano Porque tem hora Que você quer jogar Com aqueles jogadores Você quer acompanhar O desempenho Você quer mirar no cara Falar mano Aquele cara me matou Várias vezes Vou pegar ele agora Uma outra coisa Falando nisso É que em vários jogos Quando você É no rush Com alguém No x1 O cara te mata Duas, três, quatro vezes Isso acontece Ou você mata ele Em outros jogos Sabe o que aparece Vingança Vingança Tipo assim Tu abre um precedente No Battlefield 4 tem Acho que no 5 tem Vários jogos tem Aí você fala Mano Esse cara já matou Quatro, cinco vezes E você marca o cara E você vai na captura dele Parça Você vai na captura do cara E se o cara tiver Uma esquizinha massa É que fica massa De você capturar ele mesmo E aqui Aqui não aparece vingança Se o cara te mata Dez vezes Você nem sabe Quantas vezes ele te matou Ou vice-versa Porque se você Tá jogando bem Você tá levando os caras Né mano Você quer que os caras Aí meu irmão O cara é bom ali Aquele cara é bom Então o lado competitivo Do jogo Tá uma bosta Tá O lado competitivo Do jogo Tá uma bosta Vamos ver uma outra coisa Aqui Aí a internet Tá falando aqui Menos assigments Acho que são Menos assinaturas Menos pessoas Acredito que seja Isso que ele se refere Menos opções De customização De personagem É verdade Cara Vamos aqui Dar uma olhada Você entra aqui Tô no Boris Tá Aí a gente Clica no Boris Aí a gente Vem aqui Ele tá A skin dele Que eu tô usando Achei bacaninha essa Tem várias opções De skins Tá Independente se é bonito Ou não Mas pra um jogo Lançamento Quantas tem aqui Três Seis Sete Eu tenho sete opções De skin Ah vamos Vamos mudar aqui Uniforme de combate Ali é o que Ali é grupos Tá E aqui é uniforme De combate Então vamos acreditar Que o uniforme É a calça E a camiseta Tá bom Beleza É isso aqui Ah vamos pra cabeça Cabeça Beleza Cabeça Agora vamos Vamos dar uma olhada aqui Como é que fica Ah lá Então eu posso Eu posso ter um uniforme Certo Esse aqui que eu tô usando E eu coloquei a cabeça Diferente Mas cadê Tem que aparecer lá Vamos pôr eliminações Aqui Aí tem Olha as execuções O jogo lançamento Quatro execuções Né Nível 99 Que é o meu próximo Tá bem pertinho Vou desbloquear Esse aqui Legal Então assim Cara É pouca personalização Aqui deveria poder Por exemplo Colocar um óculos Tirar Várias opções De capacete Máscara Toca Luva Né Ele moreninho Ele mais branquinho De olhos Não sei Mano Tá Então colocamos Um capacete Beleza A única coisa Que dá pra fazer É colocar a execução E combinar O capacete Com a roupinha Que é o macacão E a Macacão Calça É só isso Que dá pra fazer É só isso Tá horrível Isso aqui Inclusive Vamos tirar Isso aqui Tá horrível Isso aqui Cabeça Vamos pôr Outro perfil Né Cara Pôr outro perfil Vamos pôr Isso aqui Então vamos dar Uma olhada Em mais coisas Que tem aqui Galera Obrigado pela presença Deixa um like Estamos fazendo um balanço Se vale ou não A pena Comprar Battlefield 2042 E eu Cheguei às minhas conclusões Trinta dias depois do lançamento Hoje é dia 19 de dezembro Fazem trinta dias Que eu estou jogando Sem parar O jogo é estimulante Ele me segura Mas num balanço Entre vale a pena Comprar ou não Eu tenho que dizer Pra vocês Sinceramente Não Não vale a pena comprar Mas sim Vale a pena jogar O jogo é divertido Então pra quem não tem canal Pra quem não é streamer É Deixa o jogo baixar o preço E receber mais correções Tá O jogo tava Eu tava acompanhando Metacritic Que é um site que avalia A população de jogos E compara Essas populações Teve Muita gente que fez isso também E viu lá que Num comparativo Battlefield 2042 Tem menos jogadores Que Farm Simulator Que é o jogo de fazendinha E tava batendo 25 mil Ou 25 milhões de jogadores É Aí tem dias de semana Que tá com 20 mil Tem dias de semana Que tá com 15 mil E tem dias de semana Que tá com 10 mil jogadores É Eu sempre que coloco Pra jogar Mostro pro pessoal Assim Ó galera Vamos ver a proporção De jogadores E eu abro Em tempo real Em live A proporção E mostro Tá lotado Tá lotado Sempre eu faço isso E sempre tá lotado Às vezes Tem um bote Ou outro E quando eu olho de novo Já foi O espaço Já foi compensado Por alguém Então assim Tem gente jogando Tem Mas é uma população Que é Não sei É uma população Que poderia ser maior No entanto Não vamos criar Falsas expectativas Battlefield Sempre foi O que ele é Ele nunca foi um sucesso Como outros jogos Que a gente vê por aí Pessoal comparando Com COD Não tem como comparar Um jogo pago Com um jogo gratuito Você quer comparar Um jogo Como o Call of Duty Que tá de graça Pra você fazer o download No Xbox No PC Ou no Você baixa o Warzone E joga de graça Como é que você vai comparar Uma coisa que é de graça Com uma coisa que é paga O cara Não porque Claro mano Olha lá Tá muito melhor Né Félio Então vamos ver outra coisa aqui Menos opções de customização A gente falou agora Sem a página de processo No menu principal Eu não entendi esse Sem o Battlelog Sem o Battlelog Eu me lembro do Battlelog No BF4 Não tem aqui Sem Leaderbirds globais É O Leaderbird seria Um ranking global Tá ligado Tipo assim Aqui a gente tem Um ranking de partida Mas a gente não tem Um ranking global Lá no For Honor A gente jogou muito aqui Lá no próprio Mortal Kombat Eu abri assim Tela Falei ó mano Ouviu os caras aí Quem são os caras Que tão jogando esse negócio aqui Tão tocando o terror mesmo Aí botava lá Em primeiro lugar Agora Em tempo real No mundo O cara jogando isso aqui Nesse console Né Primeiro lugar lá O melhor desempenho Fulano Né No COD A gente tem isso Aqui a gente não tem Quem é o cara que tá É O progresso Dos assigments Não são mostrados No final de cada partida Sem dog tags Apesar de que elas Meio que ainda existem É verdade Quando você executa Um cara Aparece em tela Que você pegou A dog tag dele Mas você não tem acesso Às dog tags Ah Nervoso O que são as dog tags No BF4 Eu só me lembro Mesmo do BF4 Mas é capaz Que tenha nos outros Aparecia por exemplo Porque a dog tag É um cordãozinho E que você Deixa eu mostrar aqui Uma coisa pra vocês Dog tag Dog tag Tá nos especialistas Ó Especialista Uniforme Não tá em armas Tá em armas Ó Você vai na arma A aparência do equipamento Amuletos Eles colocaram o nome De amuleto É dog tag Meu filho Isso é dog tag Sempre foi conhecido Como dog tag Ó Isso tá no pescoço Dos caras Quando você executa Você rouba do cara E aí Aí por exemplo Aí Cada coisa que você faz E te dá uma dog tag Diferente Tem um nomezinho Ou uma aparência Então não são amuletos São dog tags Pelo amor de Deus O progresso Vamos Sem dog tags Sem emblemas Customizados Menos conquistas Sem medalhas Menos conquistas Não entendi essa parte Menos conquistas Sem medalhas Sem medalhas Não sei Sem medalhas De que medalhas Que ele fala aqui Não sei A música praticamente Não muda Quando o jogo Está chegando No final Não fica mais intensa Dando a sensação De vitória Ou derrota Isso é verdade A música é um fracasso A música desse jogo É absolutamente um fracasso É uma música triste É uma música Que não te motiva É uma música Que não te empolga É uma música Que te bota pra baixo Sempre ao final Das partidas Em outros jogos Eu Desculpa Mas eu tenho que mencionar Eles lá Que produziram esse jogo Eles Tem que Eles estão Eles são Mano Os caras trabalham com games Eles sabem o que está acontecendo no mundo Tanto é que eles trouxeram Um monte de referências De outros jogos pra cá Eles sabem que No final do Rebuildsland Eu falo isso porque Eles trouxeram o Battle Royale É No Harzard Zone O final do Rebuildsland A música é incrível Cara O final de todos os jogos A musiquinha começa lá Uma música estimulante Você fica Essa porra Vai acabar o jogo Mano Bora Derrota os caras Tira onda Mano A música desse jogo É um fracasso A música desse jogo É um fracasso Vamos ver É a minha opinião Eu estou dando a minha opinião Eu estou jogando Eu estou gostando do jogo Mas Eu tenho que ser sincero agora Eu tenho que Não adianta cara E eu esperei os 30 dias Pra fazer Toda avaliação Que eu pudesse fazer Pra tentar defender o jogo Não sei Descartar ele Então hoje Dia 19 Fazem 30 dias Do lançamento Da versão final O que mudou Já chegaram 4 Pet notes De correção Corrigindo um monte de coisas É O último Chama-se 3.1 O último pet Corrigiu mais de 150 coisas É É possível Visualizar As coisas que foram corrigidas Uma delas A arma que você está vendo ali Chamada PP29 É uma submetralhadora SMT Ela estava dando muito dano Sem recuo A longa distância Então a gente sabe Que uma arma a longa distância Quando você atira Ela sobe Essa arma não estava subindo Ela estava mantendo A estabilidade Vamos ver outra coisa Já foi corrigido Ele está dando menos dano Está com muito recuo Quer dizer A curta distância Você leva o cara A longa distância Ela sobe Ou ela vai para a direita Ou para a esquerda Vamos ver aqui Outra coisa A música praticamente Menos destruição de ambiente É É verdade Nos outros Battlefields Você atirava Tem bastante explosões É bastante interessante Ver o que acontece no jogo Mas Ele se refere A destruição de ambientes Parei de ser destruída Coisa quebrando Era muito intenso Nos outros Não sei Eu também vou concordar Que tem menos destruição Aí está escrito aqui O Levolution Deixa a desejar E os mapas São tão grandes Que os efeitos Do Levolution São praticamente inexistentes Desculpa cara Eu não acompanhei Esse Levolution Eu não sei exatamente Do que ele se refere Mas em relação A mapa grande O que eu tenho ouvido A comunidade Primeiro vamos As expectativas Muita gente Que não conhece Battlefield Falava assim Mano Assim que foi lançado Assistiram Os dois, três dias De gameplay Muita gente começou A vomitar o seguinte Cara os mapas São tão grandes Que os caras Ficam correndo E não acham ninguém Os caras ficam correndo Eu vi muita gente Falando isso Não é bem assim Os mapas São grandes Por conta Do espaço aéreo Mas a infantaria Não acessa Essa região Vasta Tem um ponto Com a infantaria Que você não consegue passar Mas que os jatos E helicópteros passam Então o espaço aéreo É muito grande E você tem a impressão De que todo o mapa é grande E os objetivos São muito próximos Uns dos outros E o propósito do jogo É correr atrás De dominar os objetivos Não de ficar caçando jogador Então você ficando perto De objetivos Que estão a ser conquistados Ou já conquistados Para você tomar Você sempre encontra combate ali Não é Você corre bastante Mas tem bastante jogadores Inclusive Eu conversando com quem está no PS5 No Xbox Series A galera que está na nova geração E canais também Que tem dado sua opinião Eu notado os caras Têm falado o seguinte Cara Eu estou jogando na nova geração Eu tenho Eu jogo com 128 Tá Eu jogo com 128 jogadores E eu prefiro Descer Porque existe uma opção aqui Na nova geração De você escolher Jogar com 64 Ou 128 Eu prefiro jogar com 64 Que é o que nós Da velha geração Estamos jogando Nós aqui no PS4 Fat Xbox One Fat Só temos 64 jogadores A gente não tem 128 Só quem tem 128 É a nova geração Aí os caras da nova geração Estão descendo Para 64 Aí por que O cara Vários já disseram Que é porque A proporção de jogadores É tão grande Que tem gente Spawnando assim Do nada velho Atrás de você Do seu lado E você morre muito Porque tem muita gente É uma confusão É uma confusão Cara, esse mundo é uma confusão É uma confusão Então eu prefiro O 64 Cara, da nova geração Eu prefiro 64 jogadores Porque eu consigo Encontrar Alguém Para um X1 Mais honesto Então vem um Vem dois No máximo três Eu trato Tá, tá, leva Os caras daqui a pouco Eu pego o cover Já recarrego a arma E me preparo para o outro Na nova geração A proporção é tão grande Que você não consegue Recarregar Buscar covers Cara, é muita gente Eu penso que deve ser gostoso Mas se o cara Tá falando que é ruim Então eu vou Fazer um raciocínio Com um jogo Que eu já vivi aqui Que é o Tivaldi A gente comprou Jogou bastante O máximo que eu pude Eu joguei aquilo ali E eu vivi isso no jogo A proporção de jogadores É tão grande E você não tem Mecânicas de defesa Contra mais de um Ou seja Uma espécie de vingança Ou coisa parecida Você não recebe Nada para reagir Contra mais de um Se você fizer o Perry Aqui no cara Que está na sua frente Você só consegue Contra-atacar O que está na sua frente O que está direita Esquerda ou atrás Ele te leva Então às vezes Você é cercado por cinco Cercado por dez E os caras te derrotam Isso é uma, duas, três, dez, vinte Você vai ficar morrendo toda hora Porque é muita gente batendo Então é um jogo Para você avançar com galera Não é um jogo Para você pegar o x1 honesto É disso que esse cara está falando Entendeu? X1 honesto Vamos para outro aqui É muita coisa cara Sem menu compartilhado Nos BFs antigos Podia lançar os outros Direto do menu principal Eu não entendi isso Sem menu compartilhado Nos BFs antigos Podia lançar os outros Direto do menu principal Acho que ele fala dos outros BFs Porque por exemplo Hoje eu tenho todos os BFs no Playstation Se eu acessar o BF Ele fala disso mesmo Exato Se eu agora abri o BF4 BF4 Antigão 2013 Abri o BF4 aqui Eu tenho uma aba Na tela Que aparece em todos os BFs Que eu tenho E ele diz assim Você quer iniciar o BF5? Então você pode Dentro de um BF Iniciar outro Vai fechar um jogo Vai abrir outro E você já vai jogar É disso que ele está falando Então aqui Você não encontra nada Que fala dos outros Battlefields Você não encontra uma aba Dizendo assim Acesse o 1 Acesse o 5 Nova temporada Novo personagem Não tem uma aba E lá tem Se você jogar o BF4 agora Existe uma aba que fala Do que está acontecendo No BF 2042 No BF5 Nova temporada Novo personagem Compre Promoção Então é muito louco isso Vamos ver aqui Sem modo espectador Também Uxi mano Esse bicho falou tudo agora Você está no rush Aí o cara te mata A câmera spec Existe em tudo Que é jogo de shooter Até em jogo de luta O Tivalry O For Honor Você vê o cara Que te matou A câmera que te especta Vai no cara Que te matou Você vê A filha da mãe Foi esse bicho aí Às vezes até te dá Um replay Ela volta No momento exato Que o cara te matou E você vê ele Andando e correndo No quad É assim Então não tem Câmera de espectador Vamos ver outra aqui Sem servers Da comunidade Definidos É Aí a gente Sem servers Da comunidade Definidos Tem sim Que é no portal Mas não tem No Battlefield 2042 Que seria um servidor Do Battlefield 2042 Não de hosts Que são pessoas Que jogam Que fizeram Não Eu quero uma coisa Do BF42 Deveria ter alguma coisa Assim Vamos ver outra aqui Gameplay de infantaria Aí já tem Porque isso aqui Foi feito No dia 20 O jogo lançou No dia 19 Esse protesto Na internet aqui Foi no dia 20 Um dia depois Do lançamento E já tem Já tem Que é o Ruptura Vou colocar pra vocês Aqui ó Ruptura Ah não Mas aqui é com veículos Tem Deixa eu ver Onde é que tá isso aqui Mas tem Aqui ó A Hazard Zone Portal Tava aqui Aqui ó BF42 Rush Então aqui É infantaria Tá ligado É infantaria E é investida Então investida Tem uma bombinha Você tem que ativar Ou desativar Entendeu Vamos ver aqui Menos armas Verdade Menos armas Vamos lá Porra mano Menos armas Foi foda cara Menos armas mesmo Ah nervoso Nos outros Battlefields Os caras Iam entregando as coisas À medida que as temporadas Iam chegando Então é normal Ter menos armas Pois é cara Mas é menos mesmo É bem menos Poderia Você vê de pistola Só tem 3 De SMT Só tem 4 De assalto Só tem 4 De ML Só tem 2 É eu hein cara Você é louco Vamos ver aqui Nonatos perguntou Uma coisa que a gente já falou lá atrás Tá conseguindo achar a partida Em Hazard Zone Não Até hoje Desde o lançamento Eu não joguei Hazard Zone Porque eu não consegui achar a partida Vamos ver aqui Menos gadgets Os gadgets São os dispositivos Galera Né Menos gadgets Menos dispositivos Então Eu acho que tem bastante Né O que poderia ser mais Que isso aqui Pô Tem bastante aqui Ó Faltou a Claymore Né Aqui tem a Mina Né Poderia ter a Claymore Aqui tem o Soflan Não sei cara Vamos ver uma coisa aqui Ó Olha isso aqui Que escroto A gente tem uma aba De um equipamento De equipamentos Né Porque todas as abas Abas anteriores Tem equipamentos Aqui só tem um Que é o Ranger Não entendi Mas estamos aí Buscando compreender Eu acho que No futuro Próspero Se é que é próspero Haverão outras opções De coisas aqui Nessa aba Porque é Drones Tá no plural E só tem um drone só Né Não Vamos ver aqui Não pode dar Lian Manualmente Não entendi O que é Lian 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 Tá escrito aqui Não pode mergulhar Enquanto nada Não É Não vivi essa experiência Eu cheguei a mergulhar Mergulhei Ah Mergulhei e nadei Mas eu não mergulhei Eu caí na água E nadei É Não pode mergulhar Enquanto nada Eu quando caí na água Eu nadei Mas eu não mergulhei É Pode ser Não pode atirar Enquanto nada Isso é verdade Isso é verdade No Battlefield 4 Quando você cai na água Ele saca a pistola Se você ficar parado Ele fica com a pistola na mão Se você nadar Ele nada E claro que ele guarda a pistola Se você parar Ele puxa a pistola Então aqui Não aparece isso Sem prone De costas Explosões 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 Mas é porque Já chegaram correções Como eu disse Não é mais possível Dar cambalhota Depois de cair De lugares altos Para diminuir o dano É verdade Você cai de um lugar alto Você cai e morre Ou você perde dano Mas a cambalhota Você consegue isso Com a Sanders Mas é uma característica dela Com outros Eu não consegui fazer isso Não dá mais para pegar munição Vida Direto Dos teammates Não pode mais pegar munição E vida Direto dos teammates Bom Eu com um personagem Que entrega munição Eu entrego O cara pega Ele está falando pegar Ir até o cara Não sei de que situação Ele está falando Não consegui associar Não pode mais calibrar O scope Calibrar o scope Acho que ele está falando Da sniper Que você calibra a distância O retículo já vem pronto Para isso Você só tem que levantar E acho que é disso Que ele está falando Sem miras térmicas Verdade A gente tem falado muito Aqui O BF42 O BF4 Que é de 2013 Tinha miras térmicas Esse Supostamente futuro 2042 Não tem Não tem mira térmica Como um jogo Que supõe Supõe estar no Supõe estar no futuro Não tem mira térmica É uma vergonha E Vamos ver aqui Sem gadgets De foco Indireto Só um lançador Anti-tanques É verdade Cara No BF4 Tinha vários lançadores Anti-tanques Tipos de lançadores Um que o míssel Ia mais rápido Outro que o míssel Era mais lento Mas dava mais dano Coisas assim Só um lançador Anti-aéreo É verdade Sem armas fixas No mapa Ou seja Quando você está andando Aí tem uma caixa de armas Você pode lutear uma arma Não lembro se isso Tinha nos outros Tinha no BF1 Tinha né Você podia pegar uma Uma .50 Mas aquela giratória Era uma arma especial Que estava disposta no mapa Vamos ver aqui É só um lançador Não pode mais construir fortificações no mapa É no BF5 Você podia construir Foi uma coisa nova Que eles trouxeram né Que você podia fazer Como um Minecraft da vida Fortnite né Porque isso é viral Isso é tendência O que a gente fala muito aqui O pessoal não aceita O pessoal quer jogar um jogo É O cara quer ficar jogando Várias versões De um mesmo jogo Que é lançado de dois E três E três anos Sempre tudo igual Mano Existem tendências no mercado O Fortnite trouxe isso Que é você jogar E construir fortificações O Minecraft Isso é uma coisa Os caras adaptaram isso no jogo É interessante Ficou bom A princípio muita gente não gostou Então Mas aqui no BF42 Não tem isso né Aí vamos lá Sem mecânica de supressão de inimigos Hum Interessante É Uma .50 faria esse papel Uma arma de Uma arma Quem é que faz esse papel aqui A PPK né A PKP aliás Desculpa PKP É uma ML É Supressão seria ela A shotgun também né Acho que shotgun não Mas é a mais Metralhadora mesmo Porque a metralhadora Você fica atirando tanto Que se o cara ficar ali De peito aberto Ele vai tomar dano Então Quando você começa a atirar E ele tem um cartucho estendido O cara tem que buscar cover Então é disso que ele tá falando né Sem armas pra supressão É Que é você falar Vai galera Corre agora Avança Eu vou 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 Rechaçar os É legal isso Mas aí só tem essas duas O resto Tem cartucho estendido A maioria Mas não sei Teria que ter um tripézinho Uma arma de tripé Ou coisa mais ML né Menos variedade de veículos Vamos pôr os veículos aqui Menos variedade de veículos Pô cara Tem bastante veículo né E tem um novo que é o Bolt O Bolt Lembra o veículo do BF1 Mas ele não existia em outros Esse veículo aqui que eu vou te mostrar Chamado Overcraft Eu já disse A única vez que eu vi esse veículo Em Battlefield Foi no Hardline Battlefield Hardline Que tem a voz do Roger né Que tá lá no O Roger Aquele O músico E o Overcraft Ele Ele Só via esse veículo Lá no 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 Hard É Battlefield Hardline E Tá aí né Esse veículo E também Esse outro Que é O Bolt O Bolt Bolt Tá Esse outro também Que é um veículo aqui Van Veículo de transporte Acho que é novo é Tinha alguma coisa assim Bom Vamos ver cara Tem muita coisa Tem muita coisa Galera então Tem muita coisa mesmo De verdade Menos opções de customização De pilotos Sem opções de customização De zoom de tanques Sem opções de customização De gunners Sem armas secundárias Para gunners De L's Sem armas secundárias Para gunners De L's Os caras que Spawnam em helicóptero né Não tem opção De arma secundária É só aquela arma e acabou Sem opções de controle Diferentes Entre L's e aviões Ah é a mesma coisa Pilotar um ou outro Entendi Não dá para controlar Os veículos Enquanto olha para trás Ah entendi Também Dava para fazer isso Eu apertava o R1 R2 E eu conseguia No BF4 Pilotar um veículo E ao mesmo tempo Olhar para uma espécie De retrovisor Porque eu estava Tendo uma visão O cara está atrás de mim O cara está conseguindo Mirar Vou virar E tal E é interessante isso Que ele falou também né Opções de comandos Diferentes Entre as aeronaves É tudo igual né O manejo Da aeronave É igual Independente se você pilota Um Apache Um jato Não dá para controlar Os veículos Enquanto olha para trás Sim já falamos Sistema de pontos Ah e já é outra Cara é coisa viu Cara é coisa pra caramba É 100 pontos Para eliminar 100 pontos Por eliminar squads Isso é uma coisa Que a gente já falava Lá no COD Se você matar um esquadrão Aparece alguma coisa Na tela Então deveria sim Aparecer Ah você matou um cara Beleza um cara Não agora você matou Esquadrão Você errei Você mitou Você fez um kill strike Você matou um esquadrão Então ali Pô você é louco Aparece a história Alguma coisa na tela Aí você matou Esquadrão cara Não é da hora isso E lá no COD Tem essa valorização Do jogador né Você matou Esquadrão Caralho Matou esquadrão Aí vamos ver outro aqui 100 pontos Por assist Assistência Na destruição De veículos 100 mais Assiste Conta como kill 100 mais Assiste Conta como kill Ah sim Sim Entendi Pois é cara Se você fizer Uma assistência Que é o compartilhamento Do kill Alguém deu dano ali Você deu dano também O cara morreu Por vocês dois Então o kill Não é seu Nem é dele É dos dois Então você ganha assistência E esse ponto de assistência Conta como kill No final Então assim Kill é kill Assistência é assistência A gente falava sobre isso Lá no Forona Jogamos três anos aqui Lá tem um monte de gente Que se acha O grande guerreiro de Valhalla Sai metendo a mão Na cara de todo mundo Durante a partida E Ele ganha O kill compartilhado Ele não matou Ele simplesmente Ajudou a matar E no final Conta como kill E ele fala Eu sou bom Eu sou bom Esse não é bom nada Você é um babaca Entendeu E o pior que o jogo Não explica no final O jogo poderia Explicar Como aqui No final inclusive diz No final inclusive diz Kills e assistência Mas diz assim Na verdade não diz Kills e assistência Diz kill e assistências Tudo junto Ele não diz Kill aqui E assistência aqui Como Tivalry faz Tivalry diz Kills e assistência 50 Kills 30 Assistências 20 Separado Você tem que saber O seu desempenho E o desempenho Do seu colega do lado O jogo é competitivo Cara Você está disputando Quem é o melhor Aí vamos ver mais aqui Sem modo comandante No BF4 tinha Inclusive Parece que do PC Tu conseguia fazer isso De um smartphone Alguma coisa assim Eu não lembro Não Tu conseguia só Não Desculpa Tu conseguia só olhar mesmo Mas tipo Do jogo No jogo Tu conseguia Escolher ser um comandante No BF4 E o que que é ser um comandante Você não vai segurar uma arma Você não vai entrar no veículo Não Você vai olhar o mapa E você vai ter o direito De soltar um míssel Em qualquer região Lembrando que esse míssel Tem um poder devastador Mata Pode matar um monte de gente Como pode não matar ninguém Porque É um míssel Que vem de um navio Tá ligado O míssel do navio É muito louco Cara Demora muito Para você soltar esse míssel Mas é da hora A opção comandante Interage com os pelotões Você consegue falar Com todos os pelotões É como É muito legal Essa ideia de comandante É muito legal E não tem aqui Sem melhorias de campo Sem habilidades de call in Especiais de squad Call in né Trocar ideia com squad Menos facções E praticamente Nada muda Para distinguir Entre as duas Cara Meu Deus mano Meu Deus cara Eu vou te falar uma coisa Que me dá raiva desse jogo É você não poder trocar de esquadrão As vezes eu tô no esquadrão E sei lá mano Os cara não tá nem aí Pra jogar bem Os cara não tá nem pra dominar nada Os cara quer dar tirinho E upar a arma E eu gosto muito De dominar objetivos Saca é da hora Você Vamos dominar ali Bora lá Bora foca lá C2 Charlie 2 Charlie 2 E aí Tu tá jogando com os cara E você vê que os cara Não tão nem aí pra jogar Como deveria ser jogado Que é dominar regiões E ganhar a partida Né Ganhar a partida Aí Não tem como trocar de esquadrão Ou seja Você não vê Você vê os outros esquadrões Você vê os outros esquadrões Se você apertar o start Você vê os outros esquadrões Você não tem como sair do seu E ir pra outro Porra mano Sem chat entre amigos e inimigos Sem opção de criar novo esquadrão Sem opção de promover O líder do esquadrão Exatamente Exatamente Nos outros BFs Você poderia por exemplo O cara tá interagindo bem O cara dá munição O cara é um líder Você vê que ele consegue Ele tem a liderança da equipe Ele dá os comandos A galera vai atrás Então promove esse cara pra líder Porra Ele tem recursos especiais Por exemplo No BF Isso é da hora mano Falar disso é da hora No BF-5 Se você for um líder de esquadrão Você tem direito a soltar uma bomba Você tem direito a soltar bomba Você pode chamar armamento Se tu é líder de esquadrão no BF-5 Tu aperta um botão Não lembro qual que é Se é o de pad Que é esse aqui Pra baixo né Não lembro qual que é Mas tu bota um telefone Aí ataque aéreo Atacar Não Não mas é pô Aí você joga Caixa de armas Para os meus aliados Pegarem armas diferentes Bombas de 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 fumaça Aí Calma o botão de fumaça Então Não tem isso aqui cara Não tem isso aqui Promover o cara pra líder de esquadrão né Menos detalhes na tela De quem te matou Exatamente também Menos detalhes na tela De quem te matou Seria vingança Não tem Mano É uma lista Muito grande cara Esse Battlefield Eu vou te dizer cara Eu tô jogando E eu tô gostando Porque Eu já era fã E ele Ele tem essa confusão né É aeronave É jato É moto É infantaria É tornado Furacão né Cara É legal mano É legal Mas Essa falta De tantas coisas Assim Lançadores diferentes De tanques Antiaéreo É Informações né Líder de esquadrão Líder de pelotão Comandante É Sabe cara Dog tags né Cara Eu peguei a dog tag Olha Eu vou te falar cara Eu joguei muito o BF4 Eu sou muito hypado pra BF4 E quando Se eu abrir agora o BF4 aqui Mostrar as dog tags que eu tenho Eu mostro com o maior orgulho É uma bobagem do cara Isso mano Eu mostro com o maior orgulho cara Porque as dog tags Eram coisas Eram Era isso aqui né Deixa eu mostrar de novo Pra ver que Alguém pode ter chegado aí Perdeu o caminhado Da carruagem As dog tags Estão em armas As dog tags É um saco mexer nisso aqui As dog tags Estão em armas R2 Aqui armas né Você aperta aqui Aí você vê A aparência do equipamento Amuletos O nome é amuleto Cara Aí Aí a dog tag Zinha lá no BF4 Por exemplo Se eu executasse um cara Era 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 um Era de um jeito Se eu executasse o outro Em outro Era de outro jeito E E o nomezinho Fuck you Aí É Good vibes É É Strike All strike Tipo assim Tinha palavras Saca E a cor E a uma era quebrada A outra tinha mancha de sangue Então mano Porra mano É massa cara Você coleciona isso Como um verdadeiro colecionador Assim De fã do negócio mesmo E Cara Galera Deixa um like aí Pra ajudar por favor né Pô Me ajuda aí É Então cara Não sei o que falar Mano Não sei o que falar Eu 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 Gosto do jogo Mas Aí eu tava pensando sobre Como eu iria fazer essa abordagem com vocês Eu me lembrei de um raciocínio interessante Que é o seguinte É A gente tem que sempre dividir as coisas E a gente quando fala em culpar O Quem fez A porcaria De Quem fez a Quem fez a sujeira desse jogo A gente fala Ah os desenvolvedores Os desenvolvedores Eu tava escutando uns youtubers falando aí Trocando ideia com os caras aí Mano É Os desenvolvedores Os desenvolvedores Os técnicos Que Criaram Fizeram Fizeram isso com o maior amor Mó paixão Mó vontade de ser reconhecido por isso Até agora Tá rolando um prêmio né Pra Os Maiores streamers Os maiores jogos O O O God né Esqueci o nome do prêmio aí Aí Os Deves mano Lutam pra ser Pra se destacar Como profissional No jogo desse Quando Isso aqui acontece É porque Rolou O lançamento Precoce Estamos falando O lançamento Precoce de um jogo É porque Tem os Deves Tem a diretoria E tem o lado Financeiro E os Acionistas Então As vésperas do jogo Ser lançado As vésperas do jogo Ser lançado Os trailers Raipam muita gente E aí começa aquela Pré-venda de valor cheio Como a gente teve aqui 600 pau o jogo A pré-venda De valor cheio 600 reais o jogo Então O mercado de ações Começa a vender Cotas né É que Tem que Tem que manjar Das coisas Pra você entender O mercado de ações Começa a vender A galera Começa a comprar Quanto é que tá As ações Da DICE aí Desse tal jogo Battlefield Tá rolando Os trailers Tá rolando Um murmurinho Comentário Da internet Não O jogo vai ser Um sucesso Depois de 3 anos Os caras tão lançando Um novo jogo Depois de 3 anos O jogo vai ser um sucesso Cyberpunk conseguiu fazer isso Então quer dizer Depois de 3 anos Um novo jogo Da franquia O que que tu acha? Eu e qualquer um Pensa que vai ser um jogo Incrível Porque foram 3 anos Os caras sentados Num birô Fazendo um novo jogo Aí os acionistas Começam a vender Cotas Ações O mercado Começa a ficar Inflamado E os caras Começam a fazer Lança esse negócio aí Porra Lança esse negócio aí Porque Pela demora As ações Já estão despencando Porque tem outros jogos Vendendo ações também Como o O COD O Vanguard Que lançou junto Então Muito do Desucesso Do jogo É parte Da ansiedade Da diretoria Os desenvolvedores Eles querem Ganhar Mérito por isso aqui Pra colocar no currículo Eu tava lá Olha o que que eu fiz Na minha vida aqui Battlefield Olha o que que eu fiz aqui Mortal Kombat 11 Olha o sucesso do jogo O jogo é bom Olha aqui O sucesso de Ganhou o GOT Lembrei o prêmio GOT Ganhou o GOT Então esses caras Quando a gente fala Os devs Eu tenho certeza Os caras devem ficar Tristão geral Por ter que lançar Um jogo quebrado O jogo todo Faltando pedaço Esses caras Ficam tristes Esses caras Ficam tristes Esses caras Ficam tristes Estamos contratando Estão contratando Estão contratando vocês Está aí o estúdio Que vocês precisarem Estar à disposição Mas o jogo Lança dia tal Se estiver pronto Se estiver pronto O jogo lança dia tal Pronto Aí é assim Cara Aí lançou O jogo Né véi Então Muito complicado Muito complicado Esse jogo aqui Eu estava dando Olhada Muito dele É parte De outros Battlefields Por exemplo A gente A gente aqui Joga alguns mapas Que eram Extensões Do Battlefield 5 E quando o Battlefield 5 Foi fechado Na realidade Existia muito conteúdo Para chegar E esse conteúdo Se transformou No Battlefield 2042 Esse conteúdo Que a gente está jogando Era a extensão Do Battlefield 5 E eles Fizeram o que? Bom Vamos fazer o seguinte O que que tem de bom Rolando no mercado hoje? Beleza Battle Royale Beleza Bota aí Battle Royale Subir em tirolesa Beleza Chamar a caixa de armamento Beleza O que mais Que tem de bom Rolando no mercado? Quando você cai no chão E agoniza Em um modo de jogo Você fica deitado De costas no chão Olhando para cima E não anda Em outro modo de jogo Do mesmo jogo Você engatinha Então isso tem no COD Se você jogar O Rebeard's Land Você engatinha Se você jogar O Rebeard's Land Você fica deitado no chão Mas se você jogar O outro modo Eu não lembro que modo que é Um modo você fica Deitado no chão Outro modo sem gatinha Tem aqui no BF Tem aqui no BF42 Então eles pegaram As tendências E o que existe de melhor Mesmo detalhes De outros jogos E adaptaram Um exemplo esse De você Estar agonizando no chão Outro exemplo é tirolesa Eles misturaram Eles fizeram tudo E pegaram mapas Que iam ser lançados Então é um puta De um jogo reciclado Não tá ruim Cara Mas não é algo Feito do Do original Assim É Eu não me sinto no futuro Pra começo de conversa Eu não me sinto no futuro Até porque Se fosse um futuro Deveria ser de 3, 4 mil Pra lá O ano A gente tá em 2021 Ou estamos em dezembro O jogo foi lançado agora Em dezembro Né 19 de novembro De 2021 Se o jogo Se passa em 2042 Faltam Né 21 anos É Faltam não São 21 anos depois Do que a gente vive agora Que futuro é esse cara É É um futuro né Não deixa de ser futuro Ou estamos Presente Estamos Passado Estamos no presente 2042 Será o futuro Mas não é um futuro Muito longe da nossa realidade A nossa realidade É uma realidade Que carros não voam A nossa realidade É uma realidade Que existem drones Que existem celulares Que Que Abrem fashion Com tela de vidro Você vê o negócio aí e tal É de Nem tem carro ainda A bateria Tem Mas ainda não é uma realidade Firme Na nossa No nosso dia a dia Né Digo assim Ainda roda com gasolina Então Não é um futuro Tecnológico Puta Tecnológico Então É Sabe cara É muito louco Falar dessas coisas Eu acho que É que pena Que Battlefield 2042 Chegou do jeito Que chegou Eu vou te dizer Dos meus Do meu pensamento Hoje Acerca da EA A EA Eu comprei O Plantas vs. Zombie Battle of the Year Porque eu acho A ideia do jogo Muito legal As plantinhas Mas o jogo Parou Precocemente Assim como Battlefield 5 O jogo parou No auge Os caras pararam No auge Do jogo Parou Quando chegou Mais nada De conteúdo Aí você E você E mais ainda Todo lançamento Da EA O jogo é caríssimo À medida que passa 30 dias 45 dias 60 dias O jogo Baixa muito Então mano Eu vou te dizer uma coisa Assim de coração É pessoal Isso aqui é uma coisa Assim O meu pensamento Eu 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 já vinha Porque uma coisa É você ouvir Alguém falar Aí não presta Aí não presta Aí é isso Eu acompanho a Central Acompanho o David Jones Acompanho o Universo Paralelo Acompanho vários youtubers Que dão a sua opinião E é o que eu tento fazer aqui Dar a opinião do que eu uso Do que eu experimento Eu vou te dizer Eu ouvia falar Hoje eu vivo na prática Eu sinto na pele O que é você comprar um jogo O que é você gostar do jogo E o que é você Não ter O assistência Dos desenvolvedores Ah Nervoso Tá chegando Pet note Tá chegando correção Mano Não é isso cara Você tá sendo cobaia Você tá jogando um jogo Que está em produção Ele não tá produzido Ele não tá terminado Então a chance de você jogar E se frustrar O que você quer O que você quer no jogo Alcançar a vitória Derrotar os seus oponentes Como que o boneco tá quebrado Vai chegar correção Porque você não sabe Nem que vai chegar correção Porque você nem sabe Que o boneco tá quebrado A arma Boneco Tanque Você nem sabe Aí chega Ficou melhor É ficou melhor Então O que você viveu O estresse que você viveu Foi porque você é um idiota É simples Você é um idiota Porque tava quebrado E você nem sabia Entendeu o que eu quero dizer Entendeu o que eu quero dizer Então cara É É muito louco isso cara É muito louco Eu 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 Não sei o que falar Eu tô decepcionado com a EA Tá aqui o jogo Eu Não pediria reembolso Se pudesse Eu vou continuar com o jogo Eu vou jogar É estimulante Mas é decepcionante Então os próximos jogos da EA Se prepara Que eu vou fazer o mesmo aqui também É olhar assim Um olho no gato Outro no peixe Não confie em trailer Os trailers são uma fantasia Que na prática A realidade é completamente diferente O trailer do jogo É uma piada Porque é algo surreal Que não existe Aquilo pode existir No PC da NASA Deles lá No PC da NASA Pode ser Mas aqui nos consoles Não Veio mal otimizado Pra velha geração E na nova geração A galera reclama De uma série de coisas Então É Uma dica final Pra fechar isso aqui Se você for comprar o jogo BF 2042 Compra cara Mas espera aí Ele baixar mais Porque esse jogo Não vale O que eles estão cobrando Não tem campanha Poucos modos Cheio de 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 coisas Que são boas E recorrentes Dos outros BF Mas aqui não tem Os outros tem Coisas importantes Que se tivessem aqui Estimulariam a competitividade E aqui não tem É Eu agora Entendo mais Porque a comunidade Diz que isso não é BF Porque Coisas que fazem parte Da identidade do jogo Não estão presentes aqui Coisas que Fariam A identificação Do jogo E dizer mano Caralho velho Que jogo que tem um comandante Mano Que jogo que tem Porra mano Sei lá Sabe cara É difícil falar É difícil falar Então Esse jogo Ele Tem uma identidade E coisas que Elementos que fazem parte Dessa identidade Não estão presentes E aí você Para e pensa Porra Por isso que a galera Tá falando que não é BF Pois é E para piorar O passe do ano 1 Ele custa 200 reais O passe do ano 1 Custa 200 reais Cara Onde é que um passe de batalha Custa 200 reais Eu quero que você me diga Que jogo Que o passe de batalha Custa 200 reais For Honor O passe de batalha É 50 né Jogou bastante aqui Não tem como comparar Porque lá é luta Mas é passe de batalha No COD 70 reais né Porque são COD points 2.400 COD points 70 reais 75 reais Você compra 2.400 COD points Compre o passe de batalha Que se renova A cada 3 meses Então são 4 5 por ano E Cada um custa 70 reais Mas você pode Comprá-los individualmente Por mais que no final Das contas Você pague mais que 200 Mas você pode escolher Pagar mais Você pode escolher Comprar um mês Outro não Como eu já fiz várias vezes Eu comprei alguns Outros eu não comprei Foda-se Agora aqui você vai Comprar um passe de batalha Que é referente Ao ano inteiro Numa caixinha de surpresa Onde você não sabe O que vem dentro Se presta Se não presta Se vale Se não vale Você vai pagar 200 pau Ah são 4 Mano Não existe cara Isso não existe velho Deveria Eles deveriam vender Por etapa né É Um mês 12 Um ano tem 12 meses Quatro Passos de batalha 3 6 9 12 Aí Se a cada 3 meses Eles venderem um passe É Dá de 3 em 3 meses E é 200 Divide 200 Por 4 50 reais E de 3 em 3 meses Por que que vai vender Os 200 pau Mano É surreal Isso cara Esses caras tão ficando doido Sinceramente Eu tô jogando Battlefield 42 Tô gostando Mas eu vou deixar Um protesto aqui Não comprem Não comprem O Battle Pass Compre o jogo O jogo tá legal Você vai se divertir muito Você vai se divertir Porque tá legal Mas o Battle Pass É uma piada Cara Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha 200 reais Você não sabe o que vai vir Se vai vir Porque eles podem fechar o jogo Como fizeram anteriormente Em outros jogos O Anthem O Pantas vs. Om Beto Nuggerville O próprio BF5 Eles fecharam antes do tempo Parou de chegar o update Parou Parou tudo aí Parou Não mas por que? Porque parou Sei lá Parou aí Então Sabe cara É Eu 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 não sei o que dizer Porque eu gosto do jogo Mas é triste É triste E não tem esse negocinho não Cara Eu acho que É Fico Eu 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 Nem sei cara Confesso Triste mesmo Porque eu gosto do jogo Sabe Eu Eu já até disse assim Eu prefiro o Battlefield Do que o COD É questão de identificação Eu me identifico com o jogo Eu gosto do que é o jogo Do jeito que é Não sei por que Eu sei O COD é mais bonito Tá Vamos ser sinceros Call of Duty é bonito As As cutscenes Os personagens Mas não Não é como aqui Os caras estão fazendo uma porcaria com o jogo Eles É O Alguns youtubers que eu acompanho Já disseram A EA Ela compra estúdios E destrói os estúdios E Mais do que nunca Cara A DICE A EA É a EA A EA compra os estúdios E destrói Porque o estúdio é a DICE Vamos ver quem são As desenvolvedoras aqui É Só na tela principal Aparece Todas as desenvolvedoras É Ripple Effect É DICE Não sei o que Não sei o que E Eles estão fazendo isso aqui Aí a última notícia Que eu vi sobre Tudo isso que está acontecendo É que A EA Contratou Veteranos Que construíram Jogos BF Que tiveram na equipe De construção De outras versões passadas Tem Designer que veio do COD Tem designer que veio do Apex Tem não sei quem Não sei quem Deu o nome dos caras Que já teve não sei o que Aí a gente não sabe exatamente A posição do cara Lá na equipe O cara servia Cafézinho Mas servia o Cafézinho Na época do BF4 Então ele fez parte da equipe Então eu digo assim né Falando Dando comédia Ironicamente falando Depois do fracasso do jogo Em vendas É O jogo mais mal avaliado Dos últimos tempos Com certeza eles perderam dinheiro Porque as ações que eles ficam atrás Caíram A venda do jogo não foi boa E teve um custo E teve que pagar alguém Para fazer isso Então Agora Depois de tudo isso Os caras estão correndo Atrás de alguém Para consertar A besteira Que eles fizeram Né cara Muito louco Muito louco Galera É isso Tá aqui a nossa avaliação Do vale a pena Ou não Comprar e jogar Battlefield 2042 Apesar de todos esses problemas Estou me divertindo muito Vale a pena jogar Mas não vale a pena comprar não Espera baixar Quando tiver 50 30, 40, 50 conto De graça No iExcess Joga Aí você não tá perdendo Você não tá perdendo Muita coisa não Porque o A hardzone Não dá pra jogar O portal É um Modo nostalgia Que te faz voltar Em outros BFs Que você já jogou É interessante É Mas o problema Disso aqui É esse Ó Vou mostrar pra vocês O problema Disso aqui É esse aqui Ó Latência O ping São muitos servidores Mas a maioria Dos servidores Estão com a latência Muito alta E você vai ficar Frustrado Querendo matar A bala não mata ninguém Porque o ping Tá baixo Então é interessante Sim Tem o Battlefield Rush Que é investido Tem outros modos Aqui ó Mas assim mano O tesão disso aqui É o Conquest mesmo Ó lá Conquest e Ruptura Tem muita gente jogando E é muito divertido Mas você não tá perdendo Muita coisa não Você não tá perdendo Muita coisa não Você não tá perdendo Muita coisa não O jogo é legal É Mas eu digo assim Você não tá perdendo Muita coisa Pelo fato do preço né Espero o preço